Olá, meus amores! Passando aqui rapidinho pra mostrar pra vocês mais um trabalhinho, tá? Que eu fiz de ontem pra hoje. Esse lindo jogo de suplá, é degradê em tons verdes. Ele é o suplá conchas. Eu usei o barbante número 4 da Euro Roma. Ele é todo confeccionado no barbante número 4 da Euro Roma, tá? Ele ficou medindo 36 centímetros de diâmetro. É um trabalho rápido de confeccionar, tá? Rapidinho você faz. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras de ponto alto na base, tá? E 3 carreiras nos tons verdes, pra ficar o degradê. Amei fazer esse trabalho, por ser bem rapidinho. Ele é confeccionado no barbante número 4. Todo número 4. E é isso aí, meninas. Por favor, deixe o seu like aí. Compartilhe meu vídeo. Quem não for inscrito no canal, inscreva-se, tá? E ative o sininho pra receber as notificações, tá bom? Divulgue meu trabalho. Não esqueça de deixar o seu joinha, viu? Por favor. É com muito prazer que eu faço meus trabalhos e apresento pra vocês. Mas pra que eu continue crescendo no canal e mostrando meus trabalhos, eu preciso da colaboração de todas vocês. Eu preciso que vocês compartilhem meus vídeos, deixem o joinha, ativem o sininho, tá? Meus trabalhos são os trabalhos de dicas, pro dia a dia. Isso aqui, por exemplo, é um kit de suplá feito a bus, pra ter sempre a pronta entrega, tá? Porque tem sempre cliente procurando. E por ser um trabalho bonito e rápido de fazer, então ele é bem rendável, tá bom? E eu tô... Uma dica. Eu cobro 25 reais a peça de suplá nesse modelo. Nesse modelo e nesse tamanho. É... Dependendo do modelo, o menor preço é esse. 25 reais. E aí varia, né? Tem... Não. Tem também uns que eu cobro mais barato também, que depois eu vou mostrar pra vocês o kit que eu tô fazendo também. Muito bonito. Mas nesse modelo, exclusivamente nesse modelo, é 25 reais a peça. Então eu faço sempre o kit de 4 peças, pra ser rápido de vender. E se a cliente se interessar por mais, ela completa o kit com 6 peças. Entendeu? É isso aí, meus amores. Mais uma vez, não esquecendo de deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo. E quem não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se. A base comum, ó. E aqui, é o ponto Vzinho com as conchinhas. Primeira carreira aqui, são 5 pontos altos. Esse verde aqui, 5 pontos altos. A segunda aqui, 6 pontos altos. E aqui, 7 pontos altos. E aqui, 5 pontos altos. E aqui, 5 pontos altos. E aqui, 6 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 pontos altos. Obrigado.